Então vamos para a nossa prática de hoje, como é que você pronuncia aqui? Será que entrou? Ah, acho que a gente está live. Como estão vocês? Estou checando aqui para ver se vocês estão me ouvindo. Eu não tenho certeza. Deixe-me saber. Estamos live? Estamos ao vivo para a nossa super aula. Estou muito animada, gente. Alguém está lá? Alguém está lá? Bom, deixa eu... Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Só para eu ter certeza. Só para eu começar aqui, porque às vezes eu começo falando que nem uma doida. Sim, parece que sim, né? Eu começo a falar assim porque nem uma doida e aí quando eu vejo não tem som, gente. É muito engraçado, né? Vamos lá, então. Bora começar essa super aula de hoje. Estou muito animada porque hoje nós vamos aprender mais... Vamos colocar mais um tijolinho aí na nossa construção do inglês, né? Lembrando, galera, que inglês é um dia de cada vez, né? Quando a gente não se afoba, quando a gente não fica enlouquecida, né? As coisas fluem mais naturalmente, mais fácil. Fica mais leve, mais tranquilo, né? E para quem está aqui pela primeira vez, quero saber quem está aqui pela primeira vez. É feriado no Brasil. Quem está no Brasil hoje tem um dia só para você. É para você poder investir em você. E olha que alegria, né? Pessoal do Instagram, cadê a galera do Instagram? Deixa eu abrir os comentários aqui. Cadê os corações, meu povo? Uhul! There are loads of people! Bom, galera, é muito importante a gente começar a aula de hoje. Lembrando que eu estou fazendo o quê? Essa semana, na semana passada, eu comecei um desafio de inglês. Nós temos aí menos de 90 dias para acabar o ano. Mas, gente, é tempo para caramba ainda. Se a gente focar, canalizar e usar o nosso tempo, esse tempo que nós temos ainda, em algo que realmente vai trazer resultado para a gente, não tem erro. O foco agora é pegar esse tempo que nos resta e fazer com esse tempo algo que vá trazer resultado para a gente. Realmente plantar para que a gente possa colher lá na frente. E eu tenho certeza que daqui seis meses você vai estar se agradecendo por estar aqui hoje fazendo o negócio acontecer. Porque mesmo que seja feriado, né? Para quem está no Brasil, para quem está aqui na Europa não é feriado não, viu, gente? Dia normal de trabalho aqui. Então, mas para quem está aí no feriado, aproveita para se planejar, para realmente praticar inglês, né? Usando todas as opções que eu dou para vocês aí. E, galera, lembrando que nós temos as aulas anteriores, que se você quiser assistir, você está mais que welcome. Você está muito mais que bem-vindo para assistir as aulas novamente. E, ó, estou vendo um monte de coração, galera do Instagram, sempre marcando presença, arrasando. Gente, quem está aqui pela primeira vez para eu ter uma noção, para eu saber, né? Estou muito feliz de poder hoje estar compartilhando com vocês essa aula. Porque essa aula é uma aula muito legal de construção da fluência. E lembrando, galera, que para a gente poder falar inglês, né? De acordo com a neurociência, eu sempre vou trazer para vocês aqui, gente. Até porque eu venho estudando há um tempo, né? Estou fazendo uma pós-graduação e agora a gente está entrando em uns papos muito mais profundos, eu sei. Mas, basicamente, de acordo com a neurociência, nós precisamos ter contato com algo, né? A gente faz uma decisão diária ali com algo para que a gente possa gerar uma mudança. E o que é essa mudança que eu quero gerar com vocês? Por que eu venho fazer desafio aqui com vocês? Por que eu venho usar o meu tempo, uma hora do meu dia, todos os dias para vir aqui, né? Sendo que tem muito conteúdo aí na internet meu, tem o curso grátis, tem várias coisas aí. Por quê? Porque eu sei do poder dessa repetição, desse momento que você investe em você, desse compromisso que você faz com essa mudança. O que é a mudança? Essa mudança é entender que você é uma pessoa que só fala português e você vai virar uma pessoa bilíngue, né? Se você já fala outras línguas. Mas aqui o pensamento é, eu tenho que gerar uma mudança no meu cérebro, uma mudança que é de disciplina, de planejamento, eu tenho que estudar 25 minutos todos os dias para gerar essa mudança. E aí você tem que tirar esse pensamento lá do seu subconsciente e trazer ele para o seu consciente e ficar lembrando, não, hoje eu tenho que estar 25 minutos. Vamos lá, vamos pegar aqui, vou fazer o que a teacher falou, vou checar a aula, vou anotar, vou revisar, vou usar meu espelho tanto para checar o que eu aprendi no dia. Tipo, vamos lá, quais são as perguntas, as frases, as sentenças que eu consigo já reproduzir através do inglês que eu já sei. E lembrando, galera, que é um passinho de cada vez. É um passo a cada vez. Você vai pegar e vai, e você vai pegar e vai, e você vai pegar e vai. E é assim que é, ok? É o que é, galera. É o que é, a gente tem que ir um passo de cada vez. Quem dera eu ter uma pílula da fluente, vai dar para todo mundo. Ai, que delícia resolver o problema em inglês, né? Porque para mim um dia o inglês era um problema, hoje ele é a minha solução, né? Hoje a minha solução para viajar, mais de 30 países que eu pude realizar um sonho de viajar. Ainda tenho muitos para ir, mas é muito legal você poder realizar sonhos, né? Então o inglês saiu de um ponto de problema para mim, onde eu me sentia incapaz, onde eu achava que eu não conseguia. E me levou para um ponto de conquistas, né? Conseguir emprego, conseguir viajar, conseguir fazer amizade. Nossa, enfim, depois acabou virando até uma profissão, né? Porque eu gostei tanto de poder ajudar as pessoas, né? Com um problema tão dolorido. Para mim foi tanta dor, gente, que eu não desejo para ninguém. Então por isso que eu falo, que eu acho que eu faço isso toda vez que eu lembro, que eu falo Puxa, mas eu passei tanto perrengue, né? Não é justo eu deixar as pessoas passando perrengue, sendo que eu sei o caminho para aprender, né? Sendo que eu sei o caminho para a fluência. Eu já trilhei esse caminho várias e várias vezes com outros alunos também, né? Com centenas e centenas de alunos nesses últimos 16 anos como professora. E eu acho que, sei lá, não sei dizer para vocês, gente. É algo que me dá prazer, assim, sabe? Poder ajudar, poder compartilhar, poder mostrar o caminho. Acho que meio que eu encontrei o que eu queria fazer na minha vida. E venho fazendo isso, né? Nos últimos anos. Então bora fazer um negócio acontecer? E aí, bora aí, meu povo. Hard work, Paula. That's it. Welcome, Mariel. First time. So you're very welcome. Primeira vez, Max. Welcome, Max. Good morning, Jefferson. Então vamos lá, meu povo. Oh, Juliana, you're an excellent feature. Thank you. Oh, Juliana, thank you. That's very kind of you. All right, guys. So let's get started here. I actually have prepared the class already. And I hope you enjoy this class, because this class is really, really, really nice. It's the class number 11 right now. Essa é a nossa aula 11, meu povo. Essa é a nossa aula 11 do desafio de estrava. Ah, antes que eu me esqueça. A galera já estava me mandando mensagem aqui. Estou olhando aqui. Galera do meu time. Gente, hoje é feriado. Vocês estão trabalhando, pelo amor de Deus. A galera sabe que eu esqueço as coisas. Gente, olha só, só para avisar vocês, amanhã nós vamos estar abrindo uma turma do meu curso online de inglês. Então fica um convite aí para quem quer se comprometer, mas precisa de um apoio mais de perto, né? Um suporte de perto ali. Alguém para tirar dúvida, para ajudar com a pronúncia. A gente tem aulas ao vivo todos os dias. Então eu vou até deixar aqui, a pessoa está me mandando o link aqui. Vou deixar para vocês aqui, tanto no YouTube, no Instagram, gente. Está lá no meu perfil. Ai, não está não, mentira. Está lá nos meus stories. Eu vou deixar aqui para vocês, para que vocês possam conhecer um pouco do meu trabalho, caso vocês tenham interesse. E não agora, mas de repente mais para frente ser meu aluno. Vou deixar aqui para vocês, tá? Para que vocês possam conhecer um pouquinho mais. A gente abrindo uma turma amanhã e é só amanhã mesmo, tá, gente? Aí as pessoas falam, ai, Tite, mas como assim? Como é que você vai restringir as vagas, gente? A minha equipe não é muito grande, tá? E a gente dá aula ao vivo, pelo Zoom, todos os dias, com prática de pronúncia, de aulas de conversação. Então a gente não pode, não consegue matricular um milhão de pessoas. Então isso aqui não é um curso online, que nem vocês estão acostumados a ver, tá? É um curso online, mas que ele tem a parte do inglês, né? Da plataforma de vocês. Mas também a gente tem a parte das práticas, né? Vocês têm, todos os dias a gente tem lá um grupo de suporte para aluno, onde você pode mandar suas correções, seus exercícios. A gente corrige, manda o áudio. A gente tem desafios, tem leitura de livro, tem curso de pronúncia, tem curso de lesson. Cara, tem tudo. Basicamente tudo que você precisa para ficar fluente em um lugar só. Então realmente é um negócio muito completo. Então eu não consigo atender um milhão de pessoas, entende? É um trabalho mais VIP, mais mentorado, sabe? Um trabalho realmente diferente, talvez, do que vocês tenham visto por aí. Porque é do jeito que eu gosto de trabalhar, tá, gente? Eu gosto de... Todo mundo tem meu número pessoal de celular. Meus alunos, eu sei o nome de todo mundo. Eu gosto de trabalhar assim, sabe? Essa é a minha pegada. Para que eu possa ter mais resultado. E pronto, acabou o problema. Próximos! Vamos lá para o mundo, né? Adoro jogar meus alunos para o mundo, para eles poderem aí alcançar as oportunidades deles. E é isso. Essa é a minha pegada, só para que vocês possam ter uma noção. E agora, bora lá, gente! Porque a gente vai começar aqui. Lembrando que o método de Strava, ele é baseado em três pilares. Que é, entramos com informação, aprendemos a estruturar, né? Eu sempre dou uma regra de ouro, porque o seu cérebro, ele capite a mensagem de como montar aquelas sentenças em inglês, né? Como é que você pensa? Porque se você consegue pensar, você consegue falar, não é mesmo? Na maioria das vezes é porque você não consegue formular as sentenças, as frases. Por isso que você não consegue falar. E como o meu resultado final, a minha ambição aqui é fazer você falar inglês o mais rápido possível, eu tenho que entrar com informação, tenho que te ensinar as regras para você montar as frases de uma forma que você lembre, de uma forma simples, didática. E, a partir daí, a gente já faz a reprodução. Inclusive, você pode treinar sempre com o seu espelhinho aí na sua casa. Depois eu vou te dando as dicas, principalmente para quem está aqui pela primeira vez, tá? Bora lá, meu povo! Então, compartilhando aqui com vocês, eu tenho... A gente vai falar sobre as nossas ações do dia a dia, tá? Então, a gente vai entrar aqui, ó, primeiro pilar do método. A gente entra com informações, então eu vou ensinar alguns verbos para vocês. E nós vamos revisar alguns verbos que nós já estudamos durante o desafio, né? Nós estamos na aula 11. Para quem não viu as outras aulas ainda, vai, aproveita o dia hoje, gente. A gente maratona aí as aulas que foram dadas, né? Pelo menos duas, três, né? Volte aí, ou a primeira, né? Do curso, para que você possa ir revisando, se você já sabe um pouco de inglês. Mas se você está começando do zero, vai lá na primeira aula. Faz com tranquilidade, faz com paciência. A gente não é uma corrida, não. Vai no ritmo de vocês, tá? Mas aproveitem o dia. Vamos lá. Então, você faz com muito amor. Ah, thank you, Fernando. Que bom que você está gostando. Fico muito feliz, viu? Bora lá. Eu quero muito... Acho que vocês estão enxergando a minha tela, né, gente? Já compartilhei aqui. Então, vamos começar o seguinte. Como é que a gente forma sentenças falando de ações, tá? Como é que a gente fala de ação do dia a dia? Gente, é um efeitinho bem simples aqui. Nós vamos chamar de efeito ING. Teacher, o que é esse efeito ING? Lembra que na aula de ontem eu falei para vocês que nós usamos muito o to be, por exemplo, para falar de sentimentos e de ações? Quando a gente está falando sobre ação, por exemplo, aqui eu estou falando... Eu estou dando tchau. Dando, ó. Acenando, no caso. Também posso usar o verbo acenar, né? Eu estou estudando. No caso de vocês, vocês poderiam dizer eu estou estudando. Ou você poderia dizer também eu estou ouvindo. Eu estou vendo. Essa ação de ando, endo, indo em inglês. Como é que a gente faz esse efeito no inglês? A gente pega o verbo e coloca, adiciona o ING. Coloquei até em vermelhinho aqui para vocês, para que vocês possam entender de uma forma mais didática, tá? Então, como é que a gente forma sentenças falando sobre ações do dia a dia? Gente, é muito simples. Você precisa saber ter o vocabulário dos verbos, né? Então, precisa realmente aprender os verbos. A gente já viu mais ou menos uns... Se eu não me engano, galera, uns 20 verbos nas aulas anteriores. Até mais, tá? Estou jogando bem para baixo. Mas eu vou trabalhar com vocês aqui esses sete verbos agora. E a gente vai colocar o quê? O efeito ING no verbo para que a gente possa formar sentenças de ações do dia a dia. Então, vamos lá. Eu vou falando os verbos com você aqui. Mesmo que você já saiba esses verbos, repete comigo só para a gente trabalhar e aquecer nosso cérebro com o inglês. Então, respira fundo. Aí, momento aprendizado, foco pleno. Gente, o ato de respirar antes de você começar algo, dá indicação para o seu cérebro que você está trazendo o foco pleno aqui, né? Então, respira se você estiver sentado aí na sua mesa. Se você estiver com caderno, com caneta, vai ser muito melhor. Você vai aproveitar muito melhor essa aula. E não esqueça que você pode sempre assistir essa aula novamente, tá? Para você pegar pedaços da aula, frações da aula que você talvez não tenha pego na primeira vez. Porque o seu cérebro ainda está se expandindo para a língua. Se você está aprendendo agora, começando a aprender agora. Inclusive, galera, coloca aqui para mim. Qual é o nível de inglês de vocês? Vocês estão começando agora? Vocês são básicos, intermediários, avançados? Me conta um pouquinho. Galera do Instagram também, quero saber. Quero ver os coraçõezinhos de vocês, os foguinhos também, gente. Bom, vamos lá então. Enquanto vocês vão colocando aí, eu vou fazendo a pronúncia aqui dos verbos com vocês. Vamos lá. Então, primeiro aqui, gente, o sonzinho de R. Esse R a gente não tem, né? Então, a gente tem que falar read. Read. Não é read, né? Que nem a gente fala ha, re, ri, ro, ru. Nosso som de R. Esse som de R a gente tem que trabalhar ele, porque a gente não tem esse som. Então, é read. 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 Para começar palavras, tá? Então, a gente não começa com ri, a gente começa com ri. Read. 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 O próximo. Speak. Speak. Olha esse som de cá, gente. É som c, 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 c. O próximo. Listen. Listen. Lembra que ontem eu falei que o listen não tem o sonzinho do T? A gente não fala listen. A gente fala listen. Listen to me, guys. Listen to me, né? Listen. Esse T é mudo. Ou seja, a gente não precisa pronunciar ele. Depois, a gente tem perguntar, que é ask. Ask. Answer. Answer. Sempre quando você tiver dificuldade para pronunciar, ou quando você estiver praticando, você pode dividir por sílaba. Por exemplo, answer. 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 Que daí você sabe a pronúncia, mas fica mais simples para você ir praticando, tá? O verbo ir, com as perninhas. Go. Go. Esse é fácil porque a gente tem até uma palavra quando a gente faz um gol, né? Joga a bola dentro do travessão. Então, é gol. É a mesma pronúncia, tá, gente? Go. E a gente tem ali o verbo comer, que nós aprendemos na primeira aula ele, mas eu quis trazer de volta, porque é uma ação do dia a dia que a gente faz com muita frequência. E lembrando que tudo que eu ensino para vocês aqui, galera, é coisas de alta frequência que vocês vão usar. Eu não fico perdendo tempo, não, de vocês, porque não faz sentido gastar espaço na mente de vocês, na memória de vocês, para coisas que vocês vão usar raramente. Então, eu vou sempre trazer coisas que vocês vão usar com muita frequência. Então, aqui, it. E não é it, é it. Todas as consoantes em inglês, galera, quando a gente terminar elas, a gente, geralmente brasileiro, principalmente, nós brasileiros tendemos a colocar uma vogal. Por quê? Porque é muito raro uma palavra acabar para a gente com o consoante. Ela costuma acabar com vogal. Então, a gente tenta fazer essa semelhança da língua, mas ela não existe em inglês. Então, it. É meio que você vai dar um soprinho, tá? It. Então, vamos lá, repetindo. Read. Speak. Speak. Listen. Ask. Answer. Go. It. Foi? Yes. Ok, então a galera está respondendo aqui também. Está vendo um monte de coraçãozinho no Instagram. Ó, Alice falou que é basic. Aqui também o Anderson colocou basic. Galera do básico. Então, vamos lá, meu povo. Então, agora a gente vai colocar o efeito de ação na sentença. Como é que a gente forma uma sentença onde nós vamos falar de ação? Agora, a gente viu o verbo é ler. Então, como é que eu formo uma sentença se eu quero dizer que eu estou lendo? Estou falando? Estou ouvindo? Estou perguntando? Estou perguntando? Estou respondendo? Estou indo? Estou comendo? Estou comendo? Olha aí. Isso são coisas que vocês fazem todos os dias, certo? Todos os dias vocês fazem essas ações. Então, aqui, para a gente poder formar uma sentença, a gente tem que pensar, primeiro de tudo, no efeito ING no verbo. Qual é o efeito que a gente dá aqui, colocando esse ING no verbo? A gente dá o efeito ANDO, ANDO, INDO. Então, ó, LER é READ, LENDO é READING. Perceberam o efeito? Ó, vamos colocar o ING no SPEAK, que é FALAR. Então, ó, SPEAKING, FALANDO. LISTEN, que é OUVIR, LISTENING, OUVINDO. ASK, que é PERGUNTAR. ASKING, PERGUNTANDO. Olha lá o efeito ANDO, INDO, ENDO. Olha lá. ANSWER, ANSWERING, ANSWERING. Estamos respondendo. GO, de IR, GOING. Indica futuro também, tá, gente? Nesse caso aqui, mas aqui a gente está falando sobre o verbo IR com as perninhas. Então, GOING, GOING. Eu estou indo, né? I'm GOING. IT, COMENDO. Olha o efeito que dá o ING. EATING. EATING. I AM EATING. Então, olha só, gente. Só de colocar o ING ao verbo, eu fiz o efeito de ação. E eu posso agora, através dos verbos que eu aprendi, por isso que nunca é demais aprender, tá, gente? Todos os verbos, todos os vocabulários que vocês vão usando, vocês vão reaproveitando ao longo da jornada. Então, percebem que quando a gente está usando os verbos aqui e a gente colocou o efeito de ação, o que a gente fez? Colocamos o ING e pronto. Então, regra de ouro aqui para a gente aprender, gente. Falando de ação, nós vamos usar o efeito ING no verbo, construindo sentenças com ING. E aqui é importante também lembrar, galera, antes da prática, duas coisas, tá? Vamos lá, vamos alinhar umas coisas aqui. Ontem, quem assistiu a aula de ontem, sabe que eu disse que a gente usa o verbo to be para construir sentenças onde nós falamos sobre personalidade, sobre sentimentos, sobre quando a gente está descrevendo, né, como a gente se sente e falando sobre ação. Lembra que eu falei para vocês que todas as minhas aulas, gente, sempre vai ter uma sequência aqui, tá? Por quê? Porque o nosso cérebro precisa dessa sequência para ir empilhando informação da forma correta para que você possa aprender mais rápido. Quando eu falo para vocês que se você usar um método, né, porque não tem mágica, basicamente tem método. Se você usar um método na sequência e você ir insistindo, né, e fazendo o método, o método que funciona, obviamente, né, o método, se você quer falar inglês, você tem que aprender o quê? A montar sentenças. Se você quer aprender inglês mais rápido, você tem que saber como que a língua funciona, porque uma vez que você sabe, o conhecimento, além de te libertar, né, quem sabe, né, quer aprender, eu sempre falo isso, não depende. Uma vez que você sabe, você passou da fase de aprender, você vai entrar na fase do automático. Fase de aprender. Meu Deus, é difícil, eu tenho o que fazer, eu tenho que entrar com informação. E é, gente, é isso mesmo, não tem o que fazer, não tem como pular essa fase. Mas a próxima fase é a fase que está no automático. Olha que legal, né, a dor passa, gente. A dor de estudar, a dor de aprender, a dor de ter que fazer o que tem que fazer, porque nós somos adultos e a gente tem que fazer, ela vai passar, só que a sua fluência vai ser para sempre. A dor passa, a fluência é para sempre. Então, vamos passar essa fase da dor logo, eliminar isso da nossa vida e seguir adiante, né, porque tudo na nossa vida que vai ter algum resultado bom, que vai trazer benefícios, a gente tem que pagar um preço, né, meu povo? E esse preço é investir pelo menos 25 minutos do seu dia em uma metodologia que funciona para que você possa, de fato, entender a engrenagem, né? Entender como é que funciona, para que você possa colocar um tijolo de cada vez para a sua casa e ficar pronto, certo? Então, essa que é a grande sacada. Então, lembrando aqui, ó, colocou o ING, deu a ação. Então, ó, como é que a gente constrói as sentendas? A gente vai usar o verbo to be, que é eu sou, ele é, nós somos, eles estão e etc. E tal, lembra que eu falei para vocês ontem, né? Não percam a aula de ontem, gente, porque a gente desvendou total. Um monte de gente ontem falou, meu Deus, eu nunca tinha entendido o verbo to be. Meu Deus, eu passei a vida inteira sem saber que era assim tão fácil. Meu Deus, né? Então, assiste a aula de ontem, porque você vai realmente virar a chave e virar uma dor também, tá, gente? Um trauma, porque eu não sei vocês, mas todo ano eu ia para a escola. Todo ano. Gente do céu, não sei você, me conta aí alguém, vai. Mas eu nunca entendia como usar. E aí, isso gerou uma sensação de que eu não era capaz de aprender inglês, tá, gente? Isso gerou mesmo. Eu tive que trabalhar muito para reprogramar a minha mente, para entender. que eu só não entendia naquela época, porque não estava sendo explicado de uma forma clara, né? E, sei lá, não tinha feito sentido para mim. Não tinha feito nenhum sentido. Mas, da forma que eu expliquei ontem, um monte de gente falou, nossa, caraca, fez muito sentido. Então, é importante que vocês entendam, porque a clareza, né? Ela te traz conforto, né? E ela te traz, tipo assim, confiança também. E agora, vamos praticar, então? Chega de ficar falando, né? Então, como que vai ser a prática hoje? É uma prática de conversação, tá, gente? Eu vou perguntar para você. What are you doing? What are you doing? O que você está fazendo? What are you doing? Repete comigo. What are you doing? What are you doing? What are you doing? Aí, eu pergunto para você, o que você está fazendo agora, galera? What are you doing? E aí, você vai me responder. Lembrando que o verbo to be, gente, é I am, he, she, is, you, they, are. Eu até coloquei ali em cima para vocês, uma colinha, para vocês irem treinando o cérebro de vocês para lembrarem, né? Que essa é a formação. Então, a gente conjuga o verbo to be em três instâncias, né? No singular para eu, I am. No singular para he, she, it, que é eu, está, né? Então, os dois primeiros ali são singulares, mas eles têm uma tradução diferente. E o último, que é o plural, que é o are, que só combina com pessoas que são plural. Por exemplo, you, que é você ou vocês, né? No caso do inglês, é considerado you are, você não pode falar you is, por exemplo. We, que somos nós, they, que é eles ou elas. Então, essa é a combinação, tá, gente? Essa é a conjugação dos verbos. Só isso que você precisa lembrar. E agora, vamos começar, então? What are you doing, Marcia? What are you doing? Vamos começar, então? Primeira sentença, como é que você fala? Você vai responder a minha pergunta. Digamos que você esteja estudando agora. Eu estou estudando. Como é que fala eu estou estudando em inglês? Eu estou estudando. E aí? Ó, a Bela colocou aqui. I'm studying. Very good, Bela. Só faltou um Y aí, mas ó, tá certinho, tá? I'm studying. Olha o efeito ING. Eu usei o verbo to be, ó. I am. I am studying. O verbo mais o ING. Estou estudando. I'm studying. O que você está fazendo? What are you doing? I'm studying. Pega o spending de vocês aí, ó. What are you doing, Ellen? I'm teaching. Eu estou ensinando. Ok? I'm studying. Very good, Jonathan. You could actually use that form as well, alright, guys? I'm studying. I'm studying. Well done. Well done. Ok. Next one, guys. Next one. Nós estamos indo para casa. So, what are you doing, guys? Digamos que vocês estivessem indo para casa, tá? E vocês vão responder para mim. So, what are you doing? What are you doing? What are you doing, guys? Let's go. What are you doing? So, you have to answer now. Você vai ter que responder agora. Qual é a sua resposta? Digamos que você fosse dizer assim, ah, nós estamos indo para casa. A gente não vai poder ficar, não, para festa, não vai poder ficar para janta, sei lá. Nós estamos. Lembram? Ah, essa estrutura. Lembrando, galera, tem uma pegadinha aqui, tá? Eu já vou explicar para vocês assim que vocês começarem a colocar. Ok? Alright. We are going home. We are going home. We are going home. É o Dielson. Dielson. O Dielson, você só não precisa do to, tá? Going home. Gente, going home, você vai direto, você vai sem preposição. Nós vamos fazer uma aula sobre go to, tá? Se você go, essa é uma regra de ouro que nós vamos aprender a fazer uma aula só para isso, tá? Se você go, você to, eu sempre falo isso, tá? O que que é? Ir para uma direção, a preposição que a gente usa é o to. Só que no caso de casa, a gente não precisa. A gente vai direto. Pensa assim, ó. Para casa, eu vou direto sem preposição. Então, go to é a preposição, só que nesse caso é uma exceção. A gente fala go home. I go home. Eu vou para casa. Esse go home já é a nossa... Nosso similar, né? Do português, ir para casa. Então, a gente não vai usar o to, tá? Aqui, a gente vai falar assim. We are going home. We are going home. Depois com essa aula, vocês vão aprender melhor, mas fiquem só com isso na cabeça, ó. Go home. Você vai direto, sem preposição, ó. We are going home. Gente, por que que não pode ser we are going house? Daí a gente... Aí a gente teria que ter a preposição. I am going to my house. Por exemplo, eu vou estar... Eu estou indo para a minha casa. House, galera, é estrutura. O prédio em si, tá? Home é o meu lar. Então, mais ou menos, se você está indo para home, você está indo para o seu lar, para a sua casa, né? Então, I'm going home. Estou indo para o meu lar, para a minha casa. I'm going to my house. Também poderia ser, mas não é muito natural, tá? We are going home. Sem a preposição. Beleza? Ficou claro para vocês? Number three, guys. Ele está falando inglês. Então, what is he doing? Eu vou perguntar para vocês, assim, o que ele está fazendo? What is he doing? What's he doing? What is, porque é ele, né? He doing. O que ele está fazendo? What's he doing? What is he doing? É a minha pergunta. Agora vocês vão ter que responder, tá? What is he doing? What's he doing? What's he doing? Aí vocês vão falar assim, ah, ele está falando inglês, Ellen. Ah, ele está falando inglês. Vamos lá. Então, vocês vão responder essa pergunta. What's he doing? O que ele está fazendo? Ou eu poderia também usar essa segunda pergunta que eu coloquei aqui, ó. What's happening? O que está acontecendo? What's happening? O que está acontecendo? Aí você poderia dizer, ah, ele está falando inglês. E aí eu fiquei emocionada. Very good. Dai Lopes. A Dai colocou lá no Instagram. E a Ana colocou aqui, ó. He's speaking English. Very good, guys. He's speaking English. Ó, o Mick também colocou aqui. A Vi. He's speaking English. He's speaking English, guys. Well done. So, that's what's happening. He's speaking English. Ó, ele está. Ó, he is. Sempre he is, tá, gente? We, sempre plural. We are. E I sempre am. Ok, nós estamos te ouvindo. What are you doing? Eu estou perguntando para vocês o que vocês estão fazendo. E vocês estão falando, nós estamos te ouvindo. Ellen, estamos aqui te ouvindo, teacher. Então, eu pergunto para você, what are you doing? What are you guys doing? O que vocês estão fazendo, galera? What are you doing, guys? What are you doing? What are, what are you doing? What are you doing? So, e aí? Yes, we are listening. Aí só faltou você. Quem? Que vocês estão ouvindo. Nós estamos ouvindo. Nós estamos te ouvindo. Nós estamos ouvindo você. We are listening to you. Por que eu coloquei esse te ouvindo aqui, tá, gente? Coloquei de propósito. Porque aqui eu queria dar uma dica de ouro para vocês. Se você ouve algo, você ouve, você tem que usar a preposição to. Por exemplo, listen to music. Listen to the radio. Ok? Listen to me. Ok? Então, você precisa colocar listen to, a preposição que segue. Listen, em português não faz nenhum sentido, tá, gente? Porque a gente fala, eu estou ouvindo você direto, né? A preposição ali. Só que em inglês a gente precisa usar o to. I'm listening to you. I'm listening to you, Ellen. Ou, no caso, no plural, we are listening to you. Listen to you. We are listening to you. Alright? Good, guys. Number five. Ela está perguntando. What's happening? Ah, ela está perguntando. O que está acontecendo aqui? Ah, ela está perguntando lá. Para ver como é que vai funcionar a aula, como é que vai funcionar as coisas. Ela está perguntando. Como é que você monta essa sentença? Ela está perguntando. So, what's happening, guys? What's happening? O que está acontecendo aí? Number five. E aí? Lembra da combinação do verbo to be, gente? Com quem que o she vem combinado? Qual é a conjugação do verbo to be para o pronome ela? Ela está. Olha lá. Como é que fala ela está em inglês? É uma afirmação, tá, gente? Não é uma pergunta. Ó, o Mick, Hal, Mick, 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 Mick. Vou colocar Mick, vai. Vocês colocam um nome difícil, né, gente, no Instagram? Ah, ele colocou ali, então, ó. Ele está perguntando. Ah, o Gabriel também colocou. She's asking. Very good. Aqui, ó. She's asking. She's asking. Ela está perguntando. She's asking. A Ju também colocou. A Vi aqui, ó. A Dai. She's asking. Agora, ó lá. Nós estamos comendo. What's happening? What's happening? Nós estamos comendo. O que está acontecendo? O que está rolando aí? A gente está comendo. Ó, coisa boa. O povo, coisa boa. Quer comer, né? So, what's happening, guys? What's happening? Essa é a pergunta dessa aula, dessa prática, né? E aí, a resposta seria. Ah, nós estamos comendo. How do you say that in English, guys? We are eating. Well done, Ana. Well done. Okay, so we are eating. We are eating. What's happening? We are eating. That's it. Next one, guys. Estou perguntando. Eu estou. Lembra que aqui era, nós estamos, desculpa, ela está perguntando. Agora aqui é, eu estou perguntando. Estou perguntando. Como é que eu falo? Ah, não, só estou perguntando. Estou perguntando. How do you say that? So, what are you doing? O que você está fazendo? Aí você vai ter que falar, estou perguntando. So, what are you doing? What are you doing, guys? I'm asking. Very good, Gabriel. Well done. I'm asking Mariana, Cara, Sion, Cara. Gente, vocês colocam um nome realmente difícil. O Mika, Jussara, Dai. Todo mundo colocou ali. Well done, guys. I'm asking. I'm asking. Very good. E agora eu estou perguntando. What's happening? What's happening? O que está acontecendo? O que está rolando aqui? Aí vocês vão responder. Elas estão lendo. E, gente, se vocês puderem estar falando em voz alta aí, tá? Manda bala. Olha, o Gabriel se empolgou ali. Aê, aê. Estou aprendendo. Aê, Gabriel. Senti a emoção daqui, hein? Está entendendo agora? Olha como a clareza, gente. Exercitar, praticar. Olha como essa clareza faz sentido, né? Uhul, Gabriel. Well done. Sentiram a emoção aí, galera? Eu senti, eu senti. Ok. Oh. They are reading. Well done. They are reading. Ok. They are reading, guys. Então, they, para eles ou elas, né? No caso aqui, elas estão lendo. They are reading. So, what's happening? They are reading. Ó, eu estou falando em voz alta aqui. Aí, o Pri Costa. Pri, arrasou. Maravilhosa. Então, ó. They are reading. Então, eu pergunto para vocês aí. So, what's happening? O que está rolando, galera? Oh, they are reading. They are reading. E eu vou perguntar de novo. What are you doing? O que você está fazendo? Aí, você vai falar assim. Ah, você está indo? Estou deixando. Você está indo. So, what's happening? What are you doing? What's happening? What's happening, guys? What's happening? E aí, como é que vocês respondem essa? Ó, você está. Como é que eu falo você está em inglês? Depois, tem o efeito do ing no verbo, né? Como é que você faz aí o verbo, o efeito? Very good, Mick. Well done. Very good. Então, ó, você está indo igualzinho em português, gente. Estrutura igual, igual, igualzinho, tá? Então, olha lá. You are going. Você está indo. Lembrando, gente, que depois do verbo to be, né? Depois do... O am, is, are são a conjugação do verbo to be, certo? Os três, a gente está conjugando o verbo to be, que é ser ou estar. Então, aqui, depois do verbo to be, a gente não precisa de to, tá? A gente não precisa. Por quê? Porque está havendo um verbo com ing seguido. Então, nós não precisamos do to, tá? Então, you are going. Right? Então, estou aqui, ó. Então, ó. I am, he is, you are, it is, she is, we are, they are. Lembra que é sempre assim a estruturação, tá? A conjugação do verbo to be tem três conjugações. Então, para I, lembra, he, she, it, e depois you, we, they. Três conjugações para a gente poder fazer a conexão das estruturações. E agora, galera, claro que tem homework sempre, né? Mas antes da gente ir, deixa eu fazer um negócio com vocês aqui. Eu preparei... Aproveitar que hoje a gente está com um pouquinho de tempo. Eu preparei um negócio muito legal, que é uma técnica de aprendizado, que são aprendizados de cards. Gente, esses cards, ó, record cards. Esses cards eu comprei aqui na Irlanda, na papelaria. Na papelaria não, comprei acho que na Dios. Paguei 1,50 euros, eu acho. É, não devo ter pago mais do que 2 euros isso aqui. É bem baratinho. Se vocês forem na papelaria no Brasil também, vocês conseguem comprar essas cards. E tem vários tamanhos. Tem maiores, tem menores. E aí, o que eu quero propor para vocês, ó? Para vocês estudarem o verbo no passado, ó. Vocês não... Eu não coloquei... Lembra que eu fiz essa aula com vocês? Então, você coloca o verbo e você coloca ING, por exemplo. Vamos fazer um juntos aqui. Vou pegar um azulzinho. Não, vou pegar um amarelinho aqui. Cadê o amarelo? É mais fácil para mostrar na câmera para vocês. Ó, então digamos que você pegue um card, tá? E você vai pegar e escrever aí, por exemplo, o verbo go. Aí, você vai pegar a canetinha vermelha, por exemplo, ó. Pegou a caneta vermelha. E você coloca o efeito ING. Ó. Going. Você vai saber que esse efeito ING é o indo. E o que você pode fazer atrás? Você pode escrever. Vocês podem escrever todas as sentenças atrás, tá vendo? I am going. You are going. He should. Vai ser sempre is going. We, they. Vai ser sempre are going. Tá vendo? Então, você consegue fazer aqui um card para que você vá treinando os verbos, tá? Essa é uma forma. Que nem o verbo no passado também, que vocês podem fazer assim, né? Ó. Por exemplo, eu coloquei o verbo aqui. Want. Que é o verbo querer. Quando eu viro atrás, eu tenho o verbo no passado aqui. Então, poderia ser também, é que want não tem ING, né? Mas poderia, se fosse um verbo que tivesse ING, era só você colocar ING aqui, colocar essa tradução. E aí, dentro, ó. Quando você abre o card, ó. Que legal. Você pode ter sentenças. I want to study. I want to eat. I want to drink. Tá vendo? E aí, aqui, ó. Presente e passado, não é? E aí, do lado do passado aqui, ó. Eu também tenho as sentenças, ó. I wanted to go. Eu queria ir. Eu queria fazer isto. I wanted to do that. I want to visitar. I want to study. Eu quis estudar. Eu queria estudar. Então, olha que bonitinho esse cardzinho aqui, ó. E é fofinho. Você pode fazer com, sei lá. Se você fizer cinco por dia, gente. Pensa que é um tijolinho da sua casa, da fluência, né? Um tijolinho de cada vez. Aí, você pode fazer. Ou, que nem eu fiz um todo meio ruim aqui, mas tudo bem. I am going. Eu estou indo. Que é o verbo go, tá vendo? O que mais que eu fiz aqui? Ah, eu fiz aqui um card também, pra deixar preparado, ó. Por exemplo, want, wanted. Tá vendo? Aí, o que eu faço aqui, gente? Eu comecei aqui, ó. Na primeira aqui, presente, né? Não vou te colocar aqui. Presente. Aqui, presente. Afirmativa, negativa e interrogativa. Depois, no passado. Afirmativa, negativa e interrogativa. Isso aqui, eu ensinei nas aulas anteriores pra vocês. Então, vocês podem transformar, gente. Esse... Como é que fala? Tipo... Ah, vocês podem... Vocês podem colocar isso daqui como um... Sei lá, como uma técnica de estudar pra vocês. Só um pouquinho, gente. Deixa eu só bloquear uma pessoa que está enchendo o saco aqui. No Instagram. Ai, ninguém merece. Bloqueada. Ai, meu Deus, viu? Vamos lá, então. Olha só. O want, ele vai ter, por exemplo, a forma do presente do passado. E você pode afirmar, negar e interrogar. Tá? É muito simples, galera. Super, super, super simples. Só vocês começarem a fazer esses cardzinhos com todas as aulas, por exemplo. Vocês podem pegar uns cards maiores, tá, gente? Eu não achei. Eu comprei esse aqui, que é pequenininho. Mas vocês podem comprar uns cards maiores, né? Que daí vocês vão conseguir ter mais... Ah, mais oportunidade de estudar. Sabe assim? Eu, sinceramente, gente. A gente pega o celular e fica lá à toa, ó. Isso é uma mega perda de tempo. Você está perdendo seu tempo. Você está gastando seu cérebro. Você está usando seu cérebro de uma forma tão desnecessária ali. Você está enchendo de informação que só vai te causar ansiedade. Só vai te causar, tipo, comparação, sabe? Só vai te causar mal. Pega esse card aqui, substitui o celular. Pega um monte de card ali, ó. Lembra que eu fiz também os cards das pronúncias? Quando eu fui fazendo com vocês, ó. O somzinho de O e A. Aqueles tem somzinho de O, tá vendo? Quando eu faço as aulas de pronúncia com vocês, ó. Ó, A com E. Tem som de E. Tá vendo? Ó, A com E, E. Então, ó. Cake, make, game. Lembra? Todas as aulinhas que eu vou fazendo com vocês, eu vou mostrando os cards. Tá vendo, ó. Então, esses cards, você está lá, ó. E você vai olhando. Ah, ok. Como é que... Ah, olha só. Pronúncia aqui, ó. Os U com E, ele fica U. Então, as palavras que eu tenho aqui é cute. Faz frente e verso. Sabe? Vocês vão ganhar tanto mais experiência. Vai ficar tão mais legal o estudo com o inglês. Por quê? Além de tudo, você pode... É uma forma de revisar. Mas, ó. A neurociência já falou isso. Eu falo isso em todas as aulas. Eu sei, gente. Quando você escreve... Respira e escreve. Traz um foco, gente. Tão poderoso. Tão poderoso. Que você... As chances de memorização são gigantes. Entende? Ó, aqui no Brasil, as chamas de folhas pautadas. De três e cinco. Ah, ótimo, Fernanda. Então, aí. A galera que tá no Brasil, ó. É... Ó, ele teve o teu valor. Maravilhoso, Fernanda. Arrasou. Oito reais. É... E o que vocês podem fazer também? Sufite. Se você tiver sulfite aí na sua casa, dobra o sulfite em quatro e corta, né? Manda bala, gente. Importante é vocês fazerem. Aproveita o dia hoje pra fazerem os cards, né? Essa é uma ideia muito legal. E eu usava muito esses cards. Porque isso chama flashcards. Flashcards a gente usa com as crianças pra memorização, sabe? A gente usa com adultos também, obviamente, né? Mas acho que meio que... É muito comum com crianças e adultos, às vezes, não tem tanta paciência pra fazer. Mas faz tanta diferença, gente. Faz tanta diferença. Outra coisa também, só pra gente encerrar essa aula hoje, é um fichário, galera. Vocês compram um fichário com esse papel, esse pad. Você tem um pad. E aí você vai escrevendo, vai fazendo as suas aulas e vai arrancando o refil, as folhas. E vai colocando aqui, ó. Na sequência. Digamos que você vai estudar listening, pronúncia, expressões, vocabulários, leitura, textos curtos, né? Que eu venho dando pra vocês aqui. Vocês vão fazendo, vocês podem também ir separando por aula, sabe? Por coisas que vocês vão estudando. Por quê? Fica fácil de você voltar e revisar. Então, você organiza a sua vida ali. Você planeja. O seu cérebro entende que aquela é uma mudança que tá acontecendo. Que você tá investindo nela e o negócio começa a fluir maravilhosamente bem, tá? Ó, aqui no Rio de Janeiro, o Jonathan falou que tá 10 reais. Depende da região. É baratinho, gente. Vale a pena. É tipo, é um dinheiro que vocês economizam aí na pizza do final de semana. Já fica mais saudável e ainda ganha conhecimento. Exercita esse músculo aqui, tá? Bom, que bom, Ana. Fico feliz que vocês gostaram da dica. E, gente, lembrando que as aulas anteriores estão aqui pra vocês. Então, vença a inércia. Vença a auto-sabotagem. Faz o negócio acontecer. Entenda que inglês é uma habilidade. Você só precisa treinar, gente, até o final pra que você possa ter resultado. Ok? É um investimento, Bela. É isso mesmo. É um investimento que você faz em você. E, gente, não tem melhor investimento no mundo que conhecimento. Conhecimento é o único investimento que traz resultado com certeza no seu futuro. E abre muitas portas. Então, não deixem de fazer. Não deixem de estudar. Vença a inércia. Tem preguiça? A gente tem. Às vezes a gente sente que é difícil? Tem. No começo da primeira fase é a gente achar que é difícil. Porque é novo pra gente. A gente quer se sabotar de qualquer jeito. Só que se você fizer, você vai conseguir. Né? Eu queria muito, muito mesmo, realmente, que vocês focassem nisso, em fazer. Faz. Entra aí com a sua parte. E hoje, até vou fazer uma reflexão com vocês lá no Telegram mais tarde. Porque eu tava escrevendo a reflexão de hoje pra vocês sobre a questão... Ontem eu fiz uma reflexão lá no... Eu fiz com os meus alunos e eu achei que era muito interessante. Acabei fazendo lá no Telegram também. Fiquem lá de olho no Telegram. Que eu vou postar pra vocês depois. E é muito legal. E é falando exatamente sobre isso, né? Sobre como a gente faz pra gente entrar no gatilho de fazer, sabe? A gente não escutar a nossa voz. Não ficar com preguiça, né? Vencer a nossa falta de motivação. Aquela... Aquele momento que você fala... Ai, meu Deus, né? Desânimo. Venceu o desânimo, né? Como fazer isso? Eu vou botar lá no Telegram pra vocês. No Telegram, gente, pra me achar é só escrever Teacher Ellen Fernandes que vocês me acham. E também, galera, lembrando mais uma vez. Eu deixei aqui no YouTube um link pra vocês. Se alguém tiver interesse em se comprometer, né? Ter um suporte mais próximo, né? Ter ali contato todos os dias. Poder participar das aulas ao vivo pelo Zoom. Realmente quiser se comprometer um pouco mais, num nível um pouquinho mais, né? Mentoria, digamos assim, em inglês. Amanhã eu vou abrir uma turma relâmpago. Vai ser bem rapidinho mesmo. Vai ser só pra quem tiver realmente já... Não, é isso que eu quero. Tô decidido. Vou fazer um negócio acontecer. Então, amanhã, se você quiser saber mais informações... Inclusive, vou abrir o grupo lá que eu tô no grupo do... Tô em alguns grupos de WhatsApp. De pessoas que estão interessadas e querem saber mais. Tô postando várias coisas lá. Eu abro pra gente se conhecer melhor. Então, se vocês quiserem também... Eu deixei o link aqui nos comentários do YouTube. Lá no Instagram, tá nos meus stories, tá, gente? Só vocês olharem e entrarem nos stories, vocês vão conseguir clicar pra ir lá na página de pré-matrícula. Pra vocês entenderem. E vai ser só amanhã mesmo, das oito da manhã às oito da noite, tá, gente? Vai ser uma janela realmente que vem... Eu sei que as pessoas às vezes ficam chateadas. Não deu tempo, não dá tempo. Mas eu tô avisando antes. Hoje é feriado. Dá pra vocês se organizarem melhor. Já coloquei lá todos os valores, os detalhes. Tudo que vocês precisam saber pra se matricular amanhã. Porque vai ser amanhã das oito às oito da noite. Ou enquanto a gente tiver vagas, tá, gente? Lembrando que o meu curso online é um curso diferente, galera. Não é só aquelas aulinhas gravadas que você se vira ali sozinho. Não. Toma aquilo. Não. Você vai fazer avaliação. Você vai mudar de grupo. A gente tem... Cada pessoa tá dentro de um nível. Então, a gente coloca você no nível correto. Você não é todo mundo. Não jogamos você ali e se vire, não. Eu e tem outros professores no grupo também que vão te ajudar a organizar. Fazer as ações que você tem que fazer. Tem as aulas ao vivo também que você ganha um bônus de um ano. Você pode usar a aula todos os dias. A gente tem aula de manhã, de tarde, de noite. Você vê qual que é a melhor aula pra você. E você entra em campo. Entra pra praticar mesmo. Pra falar inglês. Não é que nem aqui no YouTube. Infelizmente, aqui no YouTube eu não consigo falar com vocês. Eu falo com vocês, mas eu não consigo ver o rostinho de vocês. Não consigo ouvir a voz de vocês. E pelo Zoom a gente consegue fazer isso, né? Então, basicamente, fica o meu convite pra quem tá interessado a levar o seu inglês realmente pra outro nível. Gente, ainda dá tempo. 2022 pode ser um ano que a gente fala... Caraca, foi um ano incrível. Eu realmente botei pra quebrar. Eu fiz acontecer. Não se dê por vencido, não. O ano tá acabando. Deixa pra depois. Não, gente. É agora. É agora ou nunca. O ano que vem a gente já tá pronto pra preparar. Já estamos preparados pra pegar as oportunidades. E não pra realmente, sabe? Tipo, ah, eu vou ver o ano que vem, né? A gente vai ver, vai ver, vai ver. E aí, passou tanto tempo que daí você já nem acredita mais que você pode ou que você precisa. E já perdeu um monte de oportunidade. Já se frustrou. Pra quê? Depois o outro já pegou sua vaga. Depois o outro já conseguiu as melhores oportunidades. Então, é importante agora você fazer por você. Você acreditar. Você entender que se você fizer, você vai ter resultado. Se você não fizer, vai dar na mesma. Então, tá tudo bem. Então, é decisão, tá, gente? Isso, Pri. Horário de Brasília. Oito da manhã até as oito da noite, tá? Geralmente não chega até as oito da noite. Mas eu já tô avisando vocês com antecedência que é pra vocês saberem, tá? É isso, galera. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, entra lá no grupo. Eu vou abrir daqui a pouquinho pra gente poder bater um papo lá. E qualquer dúvida, estou aqui pra ajudar vocês. Amanhã, gente, nosso horário das nove e quinze da manhã está marcado já. Não esquece de se inscrever no canal pra quem tá aqui no YouTube. Acionar o sininho de notificação. Não se esqueça também, se você puder compartilhar, gente. Compartilha esse curso. Compartilha esse desafio que nós estamos fazendo. Porque a gente compartilha tanta porcaria. Quando é zoeira, a gente compartilha tão fácil, né? Qual a dificuldade da gente de compartilhar cultura, educação? Então, bora, meu povo. Bora que eu tenho certeza que vocês vão ter resultado. É só você realmente seguir o passo a passo ali. O mesmo passo a passo que eu usei pra ficar fluente. Que os meus alunos usam pra ficar fluente. Percebem que se vocês seguirem até o final, né? Não tem como errar, basicamente. Inclusive, galera, eu dou garantia pra vocês, tá? Todo mundo que se matriculasse por algum motivo durante quinze dias. Falar, não gostei do curso, não me adaptei. Não era isso que eu queria. Mudei de ideia. Não tem problema nenhum. Você manda uma mensagem pra gente e a gente devolve 100% do seu dinheiro. Esse é o tamanho do meu compromisso com vocês, sabe? Eu só tenho uma palavra, galera. Se eu falei pra vocês que eu vou ajudar, eu vou fazer. Que eu vou dar o meu melhor. Eu vou fazer. Eu vou dar o meu melhor. Se por algum motivo você achar que não tá... Não. A minha palavra tá sendo dada, tá? Se você durante quinze dias não curti, não gostei, não é pra mim. Não tem problema nenhum. E a gente continua amigo. Se você continua nas minhas aulas grátis aqui, não tem problema nenhum, tá? Mas desde que você esteja tendo resultado, isso sim faz sentido pra mim. Ter os... Ah. Receber a sua mensagem falando... Nossa, hoje eu fui no mercado e consegui comprar as coisas. Hoje eu fui no médico sozinha. Hoje eu levei meus filhos na escola, conversei com o professor. Hoje eu fiz minha primeira viagem sozinha. Foi maravilhosa. Eu que pedi as minhas comidas. Não precisei do meu marido. Eu não precisei dos meus amigos. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. É isso que eu gosto, gente. É isso que me move. Eu sou bem transparente com vocês mesmo. Eu falo isso pros meus alunos também. Pra mim, o que canta meu coração é eles dizerem... Nossa, entendi! Ah, é assim! Nossa, caraca! Olha, Tite, é 30 dias estudando sem parar. Todos os dias, 25 minutos por dia tá pago, né? Ou, gente, eu recebo depoimentos todos os dias. Não só do meu curso VIP, do meu curso pago, né? Como dos meus cursos grátis também. Porque eu tô aqui... Eu invisto muito no que eu acredito. Eu pago o preço. Mesmo nas coisas que... Que as pessoas falam assim... Ah, você tá aqui todos os dias e fica fácil pras pessoas. É! A minha vontade é facilitar o máximo possível mesmo, gente. Eu acredito num mundo melhor. E o mundo melhor é só melhor com a educação. Com mais as pessoas podendo aproveitar realmente as oportunidades que estão aí. As pessoas abrindo a mente. Cultura abre a mente das pessoas. Tira aquela chucridez da nossa mente, sabe? Porque a gente é simples. A gente é chucro. A gente não sabe. A gente é ignorante no sentido de falta de conhecimento, tá, gente? E a gente pode mudar isso com o quê? Colocando coisa boa na nossa mente. Colocando coisas que a gente percebe que a gente é capaz. Que a gente consegue ir além, sabe? Tendo um pouquinho mais de ambição na vida, sabe? Vai ficar ali vivendo aquilo, a mesma coisa. A gente reclama, 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 mas também não faz nada pra mudar, né? Então, ficar reclamando, nada vai mudar. Agora, quando a gente parte pra ação, que a gente olha e fala Não, o mundo é cheio de possibilidades. Eu quero mais essa vida. Eu quero viver mais nesse mundo. Eu não quero essa vida medíocre. É isso que faz a gente se mover. E a ambição, gente, é muito bom. É muito bom. Desde que você faça as coisas corretas dentro da legalidade. Dentro, né? De você não passar por cima de ninguém, você não precisa. Você pode ter a ambição de ter uma vida melhor. De poder dar uma vida melhor pra sua família. De poder se sentir mais confiante. Tomar decisões mais bem decididas. Parar, sabe? De tomar decisões erradas. Ou parar de perder oportunidades. A decisão é nossa. É a gente se mover. A gente fazer. Sempre tem. Sempre tem, gente. Uma possibilidade no universo. Todos os problemas têm solução. Só que se você ficar parada aí com o seu problema de inglês. Não tem solução pra você. Porque você tá ali, ó. Não tem. Eu quero aprender. Eu quero... Ai, eu não tenho dinheiro. Não tenho... Gente, fama. Vamos fazer as coisas acontecerem. O que você pode fazer pra você ganhar mais? Né? Educação. Cultura. Pergunta pras pessoas. O que você fez pra aprender mais rápido? O que você fez pra conseguir esse emprego? Como é que você fez pra guardar dinheiro? Como é que você fez pra se organizar financeiramente? Como é que você fez pra fazer essa viagem? Pergunta, né? Tem a Natália Hercury aí fazendo vídeo todo dia sobre como você economizar seu dinheiro. Como você fazer a sua poupança pra você ir fazer viagens, né? Gente, só pra vocês terem uma noção. Minha primeira passagem de... De... Pra ir pra Londres. Só a passagem de avião custou muito mais do que o meu curso online de inglês. E eu penso nisso. Eu falo, poxa vida, né? Só a minha passagem pra ir pra Londres, pra me lascar... Custou muito mais do que o meu curso online hoje. De inglês por dois, acesso por dois anos, suporte todos os dias, aula ao vivo, tudo que você tem direito, com todo o material que você precisa de fato. Não tem nada de falta ali dentro. É só você fazer mesmo, sabe? Então, tipo, uma passagem custa muito mais do que um curso que vai te levar à fluência, que vai te abrir portas, que você vai fazer uma entrevista e você vai estar lá confortável, sabe? Tipo, o preço... Um curso meu, vamos falar, um curso de pós-graduação meu, gente. Custou, sei lá, 30, 40, 50 mil reais, às vezes, né? Eu fiz vários cursos hoje, né? Nesse longo da minha caminhada aí. Quantos lugares eu já fui, já estudei, já investi dinheiro. E, tipo, às vezes eu fico pensando, como é que a gente não vê valor, né? E como é que eu achei um dia lá atrás que eu nunca ia ter condições de fazer isso? Mas, gente, eu corri muito. Quando foi pra mim pagar o meu curso de inglês a primeira vez, eu trabalhei de garçonete, de babá, de cleaner. Gente, eu não tenho vergonha de trabalhar. Eu sou uma pessoa honesta. Meu dinheiro vem do meu trabalho. Eu acho legal isso, sabe? Então, quando você não tem medo de nada, você sabe assim, ah, cara, o que eu tenho a perder? Se eu me faltar isso, eu vou lá e começo tudo de novo. Não é mesmo? Porque conhecimento vai te trazendo isso. Se hoje me faltasse, me tirassem tudo hoje, gente, que eu tenho hoje. Não é muito, mas pra mim é muito mais do que eu sempre imaginei na minha vida. Se eu tivesse tudo, eu tenho certeza que eu ia começar tudo de novo. Aqui na Irlanda, por exemplo, eu ia dar um currículinho aqui nos meus vizinhos, eu já faria uns cleaners, umas limpezas, já cuidava de umas crianças, já andava com uns cachorros, já começava tudo de novo, já pagava um curso. E aí ninguém me segurava, não. Tipo, por quê? Conhecimento, hoje eu sei que eu sou capaz, sabe? E eu não tenho vergonha de trabalhar. Se eu tivesse que ir lá, servir, fazer garçonete de novo, eu faria com a maior felicidade do mundo. Adoro servir as pessoas, acho maravilhoso. Você conversa, você se diverte, é um negócio ativo, né? Cara, começaria tudo de novo. Não tinha problema. Quando você não tem medo, né? De fazer as coisas, as coisas começam a acontecer. Então vai lá, galera. Faz o negócio acontecer. Começa, sinta, pensa nas possibilidades. Tá me faltando o quê? O que me falta? Bota as possibilidades no papel e, ó, bora fazer o negócio acontecer. Tô com vocês, não abro. E amanhã, tô de volta no mesmo bate-arela, no mesmo bate-local. Amanhã vai ser puxado, tá, gente? Porque como é matrículas abertas amanhã, se aula não aparecer, é porque realmente foi complicadíssimo, porque eu tava com vários alunos ali conversando, às vezes eu não consigo. Ou se eu atrasar um pouquinho, vocês me perdoam. Mas a aula também vai ser um pouquinho mais rápida amanhã. Porque eu vou estar com várias pessoas conversando, eu não posso deixar a galera esperando, né? Mas eu venho amanhã, sexta-feira também, mesmo bate-local, mesmo bate-horário. E tamo junto, meu povo. Have a beautiful day. Enjoy your day. Espero que vocês invistam no seu dia da melhor qualidade. Invista em você, na sua cultura, na sua educação. Porque isso é a única coisa que ninguém nunca vai te tirar. Nunca, 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 nunca. E isso é a única coisa que vai te trazer liberdade. Quem aprende, não depende. Um beijo no seu coração e eu vejo você amanhã no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local. E se tivesse cuidado, galera. Tchau.